Oi gente, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz pra janta à noite, o café né, que a gente não janta, olha, banana da terra e também mandioca, olha que bonita a mandioca, cozinhou bastante. Esse vai ser o nosso café da noite né, que a gente não janta, daqui a pouco tô indo pra igreja, pro ensaio, que hoje é o primeiro ensaio do ano. Aqui a minha goma de tapioca ainda tá aqui ó, agora eu vou escorrer essa água, viu, vou colocar um pano de prato pra chupar a água. Amanhã cedo ela tá hidratada pra gente fazer tapioca. Oi gente, estamos chegando na igreja já, o ensaio vai começar às 7h30, tá, vou mostrar um pouquinho pra vocês, não pode mostrar com música né gente, vocês sabem, vou mostrar antes de começar o ensaio, tá bom? Fiquem com a gente. Ó gente, aqui é a nossa cantina, a cantina da nossa igreja, só que não funciona dia de terça-feira né. Aqui é a cozinha também tá fechada, vou mostrar pra vocês, aqui é um refeitório ó, refeitório. Eu tenho elevador, mas vou subir de elevador não, vou subir de escada mesmo. Aí é uma miração do smello ó, refeitório ó, refeitório ó, refeitório ó, refeitório ó. Fiquei hoje só, não tinha dificuldade. Fazem de calma no colo, refeitório ó, refeitório ó, refeitório ó, refeitório ó. Fiquei hoje bembookando ó, terminou. Vamos lá. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Olha o loirinho onde tá Ontem o Luke pegou ele Que ele caiu no chão, arrancou as asas do rabo dele O bichinho passou o maior susto, gente Tinha que tava tremendo Olha, ontem não terminei o vídeo, né O meu celular descarregou na igreja Então tivemos o ensaio E hoje eu vou dar continuação a esse vídeo, tá bom? Olha, eu pudei, tirei uns galhos do Orapunópolis Que tá muito rápido, que essas folhinhas aqui, ó Então eu pudei, vou tirar essas folhinhas pra aproveitar e comer E os galhos eu vou cortar em pedaços pra replantar, né? Porque a gente não pode ficar sem olhar pro nobre mais Aqui eu tenho os ossinhos do Luke Meu esposo tirou do freezer, ó E aqui eu já coloquei já pra cozinhar os ossinhos dele Agora vou lavar essa louça, que é o que não falta Tá bom, meus amores? Fica aí com a gente Eu vou mostrando o que eu vou fazer Hoje é dia de feira também Olha, gente, acabei de lavar minha louça, ó Agora eu deixo aqui escorrendo Mais tarde eu seco e guardo Os ossinhos do Luke também já cozinhou Agora tô indo pra feira, gente Mais tarde eu lavo essa panela Tem aqui mistura pronto Tem arroz, tem feijão com o moço Só fazer uma saladinha Aí eu tenho o osso aqui pra fazer uma sofinha mais tarde Tem aqui a minha garrafa que eu faço cloreto de magnésio Acabou, tem que fazer de novo Tenho esses dois coisinhas aqui, ó E a mais tarde eu vou fazer uma receitinha top pra vocês Não saiam daí, tá bom? Aqui eu também já tenho minha garrafinha pet Que eu lavei, tá aqui escorrendo Pra colocar a nossa receitinha dentro, tá bom, gente? Excelente essa receita Agora eu vou me arrumar, vou pra feira Já é meio dia, não gosto de ir pra feira muito tarde, gente Já tá tarde pra mim Mas vou me arrumar já e tô indo, tá bom? Então até daqui a pouco Oi, gente, já cheguei aqui na feira Ó Bancas de roupa Dê bom dia aí pro YouTube Bom dia Ó, mandioca Mandioca muito boa Pro sinal mesmo Bom dia Não, vou pôr no YouTube Aí vai ser homem e mulher que vai assistir Você vai mandar beijo pra homem e não dá, né? Não, mas dá bom dia aí pro YouTube Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, né? Então, aqui, ó Que banana bonita tá Sete reais Essa manica Aí a prata Deixa eu ver a prata como é que tá ali Deixa eu ver a prata Tem um prato, tem um amigo Olha aí o nosso amigo Tudo bem? A prata tá oito Prata tá oito Oito reais Só isso só, amor? Dois reais Tá bem bonita Hoje eu não vou levar da terra Da terra Quanto tá da terra? A terra tá 15, 12 Já tá acabando, tá? Não vou levar hoje, não Cozinhei hoje, ontem Aqui eu levei Ainda tem Eu vou ver aqui a prata Nessa banca aqui tem burro Olha, gente Jaca Já tá... Não, tem jaca inteira ali, ó É jaca, meu amor Dê bom dia aí pro YouTube Bom dia, meu amor Boa tarde, seriguela Seriguela É jaca, seriguela Fiquinho Olha, futapão Fruta diferenciada É fruta diferenciada Gente, livre Eu gosto de comprar limão É muito bom É 4 reais A casa é de limão E 7 reais também Mas é muito bonito Olha o tamanho do maracujá Muito bonito, né? Oi, gente Eu já comprei banana Comprei linha Comprei mandioca Já fui ali no posto Pra aqui, ó Do lado Matar com a fruta Pra nós Agora eu vou ali Vou ali Comprar fruta agora Depois vocês vão achar Mais fruta Boa, né? Porque tá tudo 8% 8% 8% 8% 9% 8% $1% 8% 8% 8% 2 por 10, 6, 2 por 10. Ainda tem melancia? Acabou, gato. O abacate está 4 reais. Manga Paulo, 3 por 5. Vamos ver se tem ainda mamãe papaya, eu canto sempre com eles aqui. Olha a barraca de pastel, gente, que delícia. Olha aqui o caldo de cana, dê bom dia aí para o Youtube, boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se tem mamãe papaya aqui ainda. Oi gente, olha já cheguei da feira. Já pus minha roupa no varal que estava na máquina, senão o tempo está fechando, senão não dá tempo secar. Já coloquei e já almocei, que já são duas horas, já passou das duas. Já almocei, gente, estava com fome. Olha aqui o que eu comprei na feira hoje, abacate, cará, abacaxi, laranja-peira, limão, né, que não pode faltar, mamão, banana prata, banana nanica. Hoje não comprei banana da terra, hoje eu comprei milho, para diferenciar um pouco, né? Aí comprei manga palme, essa manga palme é muito boa, docinha. Comprei também mandioca de novo. Aí comprei chuchu. Eu gosto muito de chuchu. E esses legumes aqui, ó, o que estava barato mesmo, porque eu já fui, já era mais de meio dia para a feira, um real. Essa aqui, ó. Então eu comprei, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pacotes por cinco reais. Ó, comprei berinjela, giló, que meu esposo gosta, mais berinjela, mais giló. Só isso, o chuchu foi num quilo que eu comprei, que não tinha chuchu lá. Então foi isso que eu comprei, gente, foi o quê? Noventa, acho que foi noventa e um, ou foi noventa e dois reais. Normalmente eu gasto cem, cento e vinte, mas se você for comprar tudo que você quer, não dá, né? Cem reais não dá mais. Semana passada eu gastei cento e vinte e poucos reais na feira. Hoje eu falei, eu vou levar cem e vou comprar o que dá e acabou. Aí não comprei coentro, que não tinha mais. Não comprei tomate, o tomate estava muito feio e não comprei também. Acho que só, porque cebola eu tenho, alho eu tenho, outras coisas eu tenho, tenho mais legumes na geladeira, tá bom? Agora, vamos para a nossa receitinha, gente? Vamos, porque a gente tem que fazer uma parte, esperar esfriar, já depois terminamos. Tá bom? A nossa receitinha de hoje é o seguinte. Nós vamos fazer uma multiplicação do detergente marino, tá bom? É uma multiplicação assim, muito potente. Eu estou usando ele e é maravilhosa. Aqui eu tenho uma panela. Nessa panela eu vou colocar quatrocentas gramas ou duas xícaras e meia de açúcar refinado. A minha xícara é de duzentos e quarenta ml. Se você tiver balança é quatrocentas gramas. Então, e agora nós vamos colocar aqui um litro e meio de água da torneira, tá bom? Um litro e meio. Vamos misturar, mexer para misturar esse açúcar, olha o louro. Agora vamos levar ao fogo, aí você conta quando começar a ferver de 15 a 20 minutos, tá bom? Depois você desliga o fogo e deixa esfriar totalmente essa água. Enquanto a água com açúcar ferve, eu vou aqui temperar a minha sopa, gente. A gente não pode perder tempo, né? Vou estar lavando com meus ossinhos, ó. Porque daí a janta já fica pronta, né? É muita coisa para fazer, então a gente tem que ir adiantando a soja para não perder tempo. Senão você não sai da cozinha. Eu passo o dia inteirinho na cozinha. E olha que eu ainda tenho louça para lavar, eu tenho meu cloreto de magnésio para fazer, então a gente não pode perder tempo. Mas vou colocar meus temperos aqui, que vocês já sabem, tempero é a gosto. Tempero é a gosto. Então, eu ainda tenho um pouquinho aqui de chamichurri, bem pouquinho, vou colocar. Tem o açafrão, vou colocar um pouquinho. Tempero baiano. Já tem pimenta também. Um pouco de colorau. Para dar aquela cozinha. Vou picar aqui dois dentinhos de alho. Só dois porque o meu tempero já é pronto, né? Com alho que eu vou colocar. Já tem sal e cebola. Vou colocar só esses dois dentinhos aqui mesmo. Tem sal e cebola. E aí? Tchau. 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 Oi gente, olha, já se passaram 15 minutos, quase 20 já, que tava fervendo a nossa água com açúcar, agora vamos desligar e deixar esfriar totalmente pra gente dar continuação à receita, tá bom? Oi gente, voltei pra dar continuação à nossa receita, olha aqui eu tenho uma jarra, vou colocar aqui dentro dessa jarra 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 1, 2, 3, e aqui eu vou colocar 500 ml de água morna, quase quente, porque o bicarbonato ele se dissolve melhor na água quente, tá bom? Então, sempre fazendo numa jarra assim, ó, grande, porque o bicarbonato ele vai agir, então você faz sempre numa vasilha maior, tá bom? Vou pegar aqui uma colher, né, pra gente ficar mexendo, pra dissolver esse bicarbonato. Misturando bem, pra dissolver ele totalmente. Pronto, já misturamos um pouco, agora eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de sal. Uma, duas. O bicarbonato, se vocês não sabem, ele é, ele vai, ele é espessante, ele é germicida, bactericida, e vai espessar e potencializar a nossa receita. O sal, ele entra aqui como um conservante, tá bom? A nossa água com açúcar, ela serve como uma glicerina, pra não deixar nossas mãos ressecadas. Uma receitinha assim, fácil de fazer, econômica, maravilhosa. Eu já tô usando ele, mas eu fiz com o detergente vermelho, tá? O resultado é o mesmo, pode fazer com qualquer detergente, lógico, procurando uma marca boa. Eu não achei o outro que eu costumo usar sempre, comprei esse aqui, ó, o marinho, dessa cor. Mas eu costumo usar outra marca. Vocês sabem, né? Aquela outra marca que termina com ele. Ok. Misturamos bem. Vamos misturar mais, até a gente sentir que não tem mais nenhum grãozinho no fundo da nossa japa. Agora vamos acrescentar aqui mais meio copo, aliás, meio litro de água em temperatura ambiente. Água filtrada. Misturar bem. Misturamos bem, agora vamos reservar. E aqui, na minha bacia amarela, eu vou acrescentar dois detergentes. Coloquei um, vou deixar ele aqui de boca pra baixo pra escorrer o restante, pra gente não perder nada, né? Porque tá tudo muito caro. Segundo. Vamos deixar aqui escorrendo, depois a gente derrama aqui. Agora, vamos acrescentar aqui a nossa água com açúcar. Aqui já tá fria, vou colocar, misturar, misturando, colocando e misturando. Pronto. Agora, vamos potencializar o nosso detergente, acrescentando a nossa salmoura. Agora, lembra? Aos poucos, nós vamos colocando e misturando. Você já vai sentir que já vai engrossando. Vou dar uma agitadinha assim, porque tem um pouquinho ainda no fundo. Você já sente que tá engrossando o nosso detergente. Maravilhoso. Maravilhoso. Acrescentamos o restante da salmoura. Agora, vamos misturar bem. Até você perceber que não tem mais, não tá mais arranhando no fundo da bacia, tá bom? Que já dissolveu todo o nosso bicarbonato. E o sal também. Olha, como já tá esfumando. Vou colocar esse excesso que desceu daqui dos vidrinhos, aqui dentro. Colocar um pouquinho de água, né? Aproveitar tudo. Tá tudo muito caro. O negócio aqui é economizar. Agora, eu vou acrescentar aqui algumas gotinhas de corante, que é opcional. Se você não tiver, não há necessidade, tá bom? Eu vou colocar porque eu tenho. Mas, olha, que coisa linda. Pronto, meus amores. Aqui tá o nosso detergente multiplicado. Agora, eu tenho aqui a minha garrafa, que eu lavei com água e detergente. Depois, eu higienizei ela com álcool, tá bom? Você tem que fazer assim. Se for garrafas, assim, ó, de refrigerante, tem que higienizar para o seu produto não estragar. Agora, vamos engarravar. Olha quanta espuma, meus amores, que ele faz. Coisa mais linda. E você, meus amores, já tá gostando do vídeo? Se você gostou do vídeo, já deixa um like aí pra fortalecer o canal. Comente, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, com sua família. É uma dica de economia doméstica, gente. E a gente, nos últimos dias, a gente tá precisando disso, né? Então, façam esse detergente, que é maravilhoso. Com um detergente, com dois detergentes, você vai fazer seis. Olha quanta economia. Aqui tem muita espuma. Eu vou colocar agora nos outros. Vou encher agora os outros, tá? Enquanto aquela espuma baixa. Meus amores, olha aqui. Nosso detergente, uma garrafa de dois litros. Mais esses dois aqui, ó. Mais esses dois aqui. E ainda sobrou aqui, que dá mais ou menos meio... Não, dá uns 200 ml ou 300, ó. O teste de espuma nem precisa fazer, que vocês estão vendo, né? Olha, esse daqui eu vou colocar aqui na minha... No meu pote o detergente, ó. Esse aqui é um... É esse mesmo, gente. Essa mesma receita. Só que eu fiz com o vermelho, tá bom? Então, faça aí com a cor que você quiser. Vou colocar aqui. Pra desocupar a minha bacia. Olha que coisa linda. Tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Viu? Olha a coisa maravilhosa. Tanta espuma, ó. Vocês vão amar esse detergente. Viu? Fiquem todos com Deus. Receba o meu abraço, o meu carinho. Tudo que eu faço aqui, vocês sabem que é com muito amor e com muito carinho pra vocês. Tem um restante... Hoje é quarta-feira, né? Que Deus venha continuar nos abençoando durante essa semana. Derramando suas bênçãos sobre cada um de nós. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Compartilha esse vídeo. Para que possa alcançar mais pessoas. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Obrigado.